E ela me chamou, tanta surpresa, e ela fechando, me olhou, na mesa, e toda ela rindo, me disse, adeus. Foi a última vez que eu vi conversar. Hoje, alguém foi a rodar, um disco de artéu, no apartamento junto ao meu, que tristeza me deu. Era tudo passado lindo, a mocidade vindo da parede, me disse, agora eu sofreu. Trago, a vida fora calma, um tempo derrubava a história de um amor, que no tempo ficou. Ela me chamou, tanta surpresa, e ela me chamou, tanta surpresa, e ela me chamou, tanta surpresa. Esta noite vai ser em mim e vai dançar, quando eu esperava. A luz do cabelo já saiu também. Quando sou rita e feliz, Remota aquilo que quis Beijo, carinho, esconder Beijo, arrasado e perdido Pelos banquetes da vida Escarregada, Jeanó Não dorme mais de meu homem E me esqueceu seu nome É cobre, não tem valor A sua paz de um relento O seu relento, o calçamento E a lua o seu relento Relando pelas calçadas O queijo nas madrugadas Se o coração se abrigou Ninguém mais lembra que mata O motivo de ser remata Daquelas festas de amor Mas hoje Mas hoje de jeito novo O relento é brilhante O pobre tem hoje E que será o seu O espaço triste da rua A claridade da lua A claridade da lua E a silla que Deus me deu Jovens Jovens de agora Cuidado O livro é um poema errado Que o engano compõe-se Nessa vida que caustica A silla renata rica Que fica pobre E pobre A oração que diz a terra Graças a Deus